Música Beleza galera, sou o professor Guto da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí. Estamos aqui com o projeto Movimento a Jacareí e hoje a nossa aula será de alongamento dinâmico com a toalha. Galera, por que do uso da toalha? Porque a toalha é um implemento que todo mundo tem em casa, então é de fácil acesso e ela vai ajudar-nos com a postura nos movimentos. Primeiro movimento, movimento de espreguiçar natural, joga lá em cima, segura, respira profundo, maravilha, sustenta com os ombros, boa, excelente, bem tranquilo galera. Galera, joia, já vai ativando toda a musculatura, a parte da respiração, excelente, muito bom. Vamos para começar o nosso dia, joia. Galera, nosso segundo movimento, ele é uma extensão e flexão de ombro, vou até em cima, quem conseguir galera, pode ultrapassar essa linha, quem conseguir pode ultrapassar. Força, trás, frente, exercício de mobilidade, já vai lubrificando as articulações para o nosso dia galera. Boa, movimenta, frente e trás, isso, maravilha. Segundo movimento, turma, alongamento de tríceps, toalha, vou jogá-la lá atrás, segurei, posso fazer uma pressãozinha, puxo, tríceps contraído, excelente, alongando, segura. A mão de baixo, puxa a mão de cima galera, fazendo alongar aqui, meu tríceps, boa, mantendo sempre a postura contração abdominal, respira, boa, segura, troca o lado, mão atrás, faça uma pressãozinha, puxa. Tríceps, tríceps alongado, boa, mantém postura, excelente, para não sentir aquela dorzinha no seu dia a dia galera, utilizando os membros superiores, jóia, toalha ajuda bastante na questão da postura, turma. Maravilha, segundo movimento, é o movimento do bom dia, toalha vem aqui ó, atrás do pescoço, pernas largura do ombro, vou descer, mantendo a posição retilínea da minha coluna. E segura, você vai sentir todas as suas costas, posterior de coxa também é ativado aqui, beleza galera? Mantém, jóia, respira, muito bom, mantém o abdômen, segundo movimento. Agora a minha mão vai aqui ó, descer, desceu mão, perna afastada, tronco foi, segura a toalha lá em cima. Podem ficar tranquilinhos galera, o fato de estar segurando a toalha mantém você equilibrado e causa uma maior amplitude de movimento. Muito bom. Bora lá, sempre se atentando também ao alinhamento da cervical, nada de forçar muito o teu pescoço, posição natural. Excelente. Mantém, maravilha galera. Volta aqui pra frente, pés, frente e trás, vou fazer uma rotação com meu tronco, rodei, segura. Sempre se atentando ao que galera? Postura. Respiração. Muito bom, trocou de lado, perna à frente, perna à trás, planta total dos pés apoiadas no solo galera. Nos proporciona assim uma melhor amplitude de movimento. Maravilha. Mantém. Excelente aí galera, volta devagar. Por fim, vamos à parte baixa das pernas. Largura do ombro, desceu. Mantém lá embaixo. Coluna sempre retilínea, nada de ficar corcunda galera, mantém. Ombro pra trás, barriga pra dentro, segura. Cervical sempre alinhada, nada de deixar o pescoço cair, beleza? Muito bom. Por fim, relaxou os braços aqui. Balança. E você está pronto para o seu dia. Simples, prático e rápido. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. E para acompanhar galera, é só digitar no YouTube TV Câmara Jacareí. Muito obrigado do professor Guto.